Abertura Abertura O pinto No teu querer Dar o coração Igual O Deus Abertura 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 Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Eu merece Dá-me um coração igual ao Teu Coração, por qual eu merece Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Eu merece Dá-me um coração igual ao Teu Coração, por qual eu merece Coração, por qual eu merece Dá-me um coração igual ao Teu Enseguida-me a amar o Teu irmão A olhar com Teus olhos Perdoar o Teu perdão Enche-me com o Teu Enche-me com o Teu espírito Entirei aos restos de Deus Ó Deus, vale o meu coração Corte o coração, ó Deus Confeste, vale o coração, ó Deus Corte o coração, ó Deus Confeste, vale o meu coração Corte o coração, ó Deus 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 Amém Amém Amém